E o médico cardiologista Marcelo Queiroga é o novo ministro da saúde. Ele assume a pasta no lugar do general Eduardo Pazuello. A posse foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira. Na semana passada, Queiroga participou ao lado de Eduardo Pazuello da cerimônia de entrega do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 produzidas pela Fiocruz. De acordo com o governo, o novo ministro atende aos critérios técnicos exigidos para o cargo com ampla experiência em saúde e gestão.